As ciências de grande atenção Foi dada a partida para o quinto páreo O amigo Fritz saiu com pressa Tem meio corpo, um corpo inteiro Up the Run avança para fora E lá para fora, Azul e Rosa vai passando de passagem Livrou cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro Para Up the Run, hein? Que tomou por dentro a segunda colocação Bridgestong em terceiro, amigo Fritz em quarto Na quinta colocação por dentro, Obi-Wan Em sexto, Matéria-Prima Em sétimo, Grandakar Um pisando a seta dos mil metros Sinais de lá para fora, Azul e Rosa Fugiu um corpo inteiro, Up the Run balançado em segundo Bridgestong em terceiro, Obi-Wan em quarto Matéria-Prima em quinto Amigo Fritz em sexto, Zeferino em sétimo Grandakar o oitavo Passam da primeira para a segunda metade da grande curva Azul e Rosa é o ponteiro, dois e três Up the Run por fora e vai avançando Juntinho a Serguentena, Obi-Wan Que tomou de golpe a segunda Up the Run se atrasou para terceiro Bridgestong corre em quarto, Zeferino Coladinho a Serguentena, tomou a quinta Tomou a quarta, avança e tenta a terceira Contorna a curva chegada e entra pela reta Final Azul, Rosa, Ponteiro, um corpo inteiro Para Obi-Wan em segundo Zeferino em terceiro, Amigo Fritz em quarto Avançando cá por fora, Matéria-Prima em quinto Em frente às termanas especiais Azul e Rosa, Ponteiro, tá brigando Um corpo inteiro, um de luz de vantagem Vai avançando, Zeferino tenta a segunda colocação Sobre Obi-Wan Avançando Matéria-Prima em quarto Amigo Fritz em quinto Em frente aos sócios Na ponta Azul e Rosa, Zeferino E balou por fora, tomou a segunda Avança por fora e vai lutar pela primeira Lá por dentro Azul e Rosa, Ponteiro tem dois e três Para Zeferino em segundo, Zeferino avança por fora Azul e Rosa, Ponteiro tem dois e três Na ponta Azul e Rosa Vão pegá-lo? Só na ducha, Lomacinho tem dois e três Para Zeferino em segundo Cruzam a faixa final Primeiro para Azul e Rosa Segundo para Zeferino Depois, Amigo Fritz Obi-Wan, Matéria-Prima Bridge Strong, Grandakar E Up The Running O resultado do quinto páreo Que acaba de ser disputado O Lipódrom da Gávea Anuncia da vitória para cinco faixas Azul e Rosa L.S. Machado Marcinho Rocha Estúdio Ponteiro